É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Vou na vinheta, tá demais? Então vem sentar na pica Por cima, menina linda se contrai Agora pede mais Olha pra trás, manda beijo Vai ser mito, se medo, se medo Vai ser mito, se medo, se medo Vou na vinheta, tá demais? Então vem sentar na pica Por cima, menina linda se contrai Sucesso com a mulherada Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Vou novinha, tu tá demais Então vem sentar na pica por cima Menina linda se contrai Agora perde mais Olha pra trás, manda beijo Paz se metou, se metou Sucesso com a mulherada Paz se metou, se metou, se metou Paz se metou, se metou, se metou Vou novinha, tu tá demais Então vem sentar na pica por cima Menina linda se contrai Sucesso com a mulherada Olha pra trás, manda beijo Paz se metou, se metou Se metou, se metou Paz se metou Se metou, se metou Paz se metou Paz se metou Paz se metou Sucesso com a mulherada